Se alguém existisse separado de outros humanos, eles ainda valorizariam a bondade? Se alguém existisse completamente separado de outros humanos, sem qualquer interação social ou influência externa, é difícil prever com certeza se eles valorizariam a bondade. A valorização da bondade e de outros princípios morais é frequentemente moldada por interações sociais, experiências compartilhadas e influências culturais. Grande parte do nosso senso de moralidade e dos valores que consideramos importantes é aprendida e internalizada através da interação com outras pessoas e da assimilação de normas e crenças sociais. A bondade, em particular, muitas vezes é valorizada porque traz benefícios sociais, fortalece relacionamentos e contribui para o bem-estar coletivo. No entanto, é possível que mesmo em um contexto isolado, um indivíduo possa desenvolver um senso intrínseco de empatia e valorizar a bondade como resultado de suas próprias reflexões e autoconsciência. Alguns argumentam que certos princípios éticos, como a valorização da bondade, são inerentes à natureza humana. No entanto, é importante notar que a natureza humana é complexa e influenciada por uma variedade de fatores. Portanto, é difícil afirmar com certeza como uma pessoa isolada valorizaria a bondade. No entanto, é provável que a interação e a influência social tenham um papel significativo na formação de nossos valores e na valorização da bondade em relação aos outros.